Sabe aquele momento que você fica olhando pro seu canal no YouTube pra ver se chegou algum inscrito, né? Você fica dando um refresh pra ver se chegou alguém e parece que seu canal não cresce? Eu sei que é ruim, é ruim pra caramba, mas calma, galera. Você vai saber agora realmente como mudar isso uma vez por todas. Pra quem não me conhece, eu sou o Peter Jordan, sou criador do iNerd, um canal com mais de 10 milhões de inscritos. E eu também já criei diversos outros canais com milhões de inscritos. E se liga, nos últimos anos, eu aprendi de verdade, eu criei técnicas pra criar canais nos nichos certos. Encontrar temas que vão bombar, perder timidez e como ser encontrado pelas pessoas certas. E o melhor, você pode fazer isso tudo sem cometer tantos erros no começo. Não tem necessidade disso. E é pra isso que serve o meu treinamento viver de YouTube. Você pode ter acesso ao passo a passo poderoso pra criar, crescer e monetizar seu canal. Você já pode começar pelo caminho certo tendo um mentor do seu lado. Eu vou estar sempre lá acompanhando você. E se você quer saber o passo a passo pra bombar o seu canal no YouTube hoje, basta você clicar agora no botão azul que vai aparecer na sua tela pra acessar mais informações. Não perde tempo, clica agora. Salve galerinha, mais um Top Nerd na área, de Deu na área. Trazendo agora a homenagem ao Pompidonê. O Grande Visão, que trouxe tantos filmes que a gente gosta. E hoje eu vou fazer homenagem ao aniversário dele. Chega de colação, vamos pro vídeo. Vamos lá, seis filmes pra última prateleira. Vamos dar uma analisada aqui nos filmes. A lenda do crime colocaria. De sempre, lembramos que não é o filme em si, e sim a atuação que eu estou avaliando. O Homem de Ferro, um, dois e três, podem entrar aqui. Porque se você fala assim, você gosta tanto do Homem de Ferro. Mas ele faz visão, que nessa ainda era o Jarvas, que é uma voz. Não tem interpretação, não tem umas piadinhas e tal, mas muito pouca participação. É quase como se fosse uma animação, né? Então, por isso que eu coloco dessa forma. Agora que eu expliquei, vou continuar. Análise, deixa eu ver. Como eu vou colocar na próxima. Vou colocar... Onto cai, aqui na última. Colocando muito mais pelo filme, que o filme é chato. Chato pra caramba. Agora... E o próximo. Coração de tinta, eu acho que já está... Uma boa colocação. Agora eu vou fazer o pacote. Outro, ele faz o mesmo personagem. Então, visão. Então, enfim. Todos ficam no mesmo nível de atuação. E... Colocando aqui, um pouquinho acima. O turista. O policial que vai atrás do zone gap. Acho que é justo a colocação dele. Agora, já estamos no pódio. Nos espaços melhores. Segundo a prateleira. E eu vou colocar. Vou colocar o código da Vinci. Ele faz o vilão. O Silas. Que vai atrás do... Cobre de Landon tem todo. Um perseguidor. Mas eu acho que ele é muito mais legal. Fazendo um conjuvante mais carismático. O personagem mais alegre. Massa. Ele foi bem nesse personagem. Por isso que ele está aqui nessa prateleira. Mas eu não acho que ele pode subir mais do que isso. Aqui eu vou colocar uma mente brilhante. Com a medalha de Bruzen. Que ele faz o homem imaginário do Smash. Mas a atuação dele é legal. Ele que ajuda muito. Ele é a ir pra frente. No break-up. Depois é meio que um passo pra trás. Quando ele descobre que ele não existe. Mas a atuação dele é muito boa no filme. E agora um que é entre as suas primeiras atuações que eu assisti. Que é o... Membro do jogo do amor. Ou o coração de cavaleiro. Sendo injusto. Gosto mais de coração de cavaleiro. Porém. Aqui tem o protagonista do filme. Então por isso coração de cavaleiro fica aqui. E o Whindersson fica em primeiro lugar. Se você não assistiu esse filme. É muito legal. Ele mostra uma rotina de um jogador de tênis. Que chegou ao top 10. Depois está em final de carreira. Vai se aposentar. E é o último Whindersson que ele vai jogar. E ele se apaixonou por uma grande promessa. No tênis feminino. E o filme continua daí. Então. Ele se diz que o top nerd de hoje. Gostou? Deixe seu like aí. No canal. Não deixe de comentar aí embaixo com seus amigos. Se você voluntaria dessa forma. Se colocando em outra ordem. Deixe sugestões de temas aí. Não deixe de compartilhar o vídeo com quem é seu amigo nerd. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Duas sugestões de novos vídeos para você aparecer aí na tela. Um grande abraço a vocês. Fique com Deus. E até mais. Tchau. Tchau.